Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Oculto. Eu sou o Senhor Oculto. Mistérios, ufologia, contos de terror e notícias globais. Olá, eu sou o Lucas do canal Luke Histórias Bizzarras e estou aqui no canal do Senhor Oculto para contar uma creepypasta para vocês. Eu vou te caçar. Todas as noites em todos os seus sonhos. Tornarei os seus melhores sonhos e os seus piores pesadelos. Vou fazer esquecer quem realmente é. Farei esquecer o que é felicidade. Você nunca vai acostumar com a dor que eu vou aplicar em você todos os dias. E quando você não aguentar mais? Quando eu me implorar pela morte? Eu irei falar exatamente o que você falou rindo para mim na noite que invadiu a minha casa. Quando eu implorei pela vida de minha esposa e você olhou e negou a vida de minha mulher. Mas eu não sou como você. Eu não sou você. Eu não matarei você. Pelo contrário, farei você sofrer até o que o último traço de sanidade suma por completo. E você se renda a minha escuridão para sempre. Só então, quando eu estiver completamente engolido pelas minhas trevas, eu irei pegar um ferro de passar roupa. Eu vou colocá-lo sobre o seu peito e depois ligá-lo na tomada. Quanto tempo será que vai demorar para você morrer? Melhor, ou quão alto você vai gritar? Obrigado, Sr. Oculto, por estar disponibilizando esse espaço no seu canal para me encontrar essa creepypasta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, o que você achou? Gostou dessa creepypasta? Então clique aqui nessa imagem que está aparecendo agora no canal do meu amigo e se inscreva lá, valeu? Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.